Não mais condenação, livres de pecado, livres dos cuidados do mundo, sem condenação, porque aqueles que por um espírito foram batizados num corpo, aí o sangue do Cordeiro foi aplicado, o Deus do céu aceitou vocês, e a vida dele está em você, e vocês são filhos e filhas de Deus, o seu caráter é o caráter de Deus. O que é isso? Uma coisa facilmente conquistada? Não, senhora. Deus é um Deus de juízo. Ele é um Deus de correção. Isso deve estar em linha. Nada menos que isso servirá. Esse é o tipo de caráter que você tem, porque você tem o caráter de seu pai. Porém, vejam, em lugar de um ser humano, foi um super, super, super ser humano. Estão vendo? E isso faz o ser humano, não só um ser humano, como também é um filho, é uma filha de Deus. Da super, 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 super vida, que estava nele e volta sobre você. E muda você de pecador e das coisas do mundo, um membro da igreja e um frequentador de denominação a um cristão que nasceu de novo, cheio do Espírito, a vida de Deus saindo de você, como faísca da bigorna, enquanto você caminha, cheio de virtude e amor e brandura e o Espírito Santo movendo, falando, oh, que coisa, aí está você. E com o quê? Ouvir da mensagem, contemplando a coluna de fogo e com a bendita segurança, passei da morte para a vida. Note, portanto, absolutamente sem condenação. Se nossos corações não nos condenam, então temos nossas petições. Vejam, nós sabemos, mas se o pecado está em nosso coração, então ele nos condena. É melhor nós, nós nem começarmos, está vendo? Você tem de estar livre do pecado, e a única maneira que você pode ficar livre do pecado é entrar nele. Essa é a única cobertura que há para o pecado, é Cristo. A palavra nos assegura da promessa, porque ela é a promessa. A palavra é a promessa, e a palavra é Deus, e a palavra é nossa. E nós nos tornamos a palavra, e a palavra torna-se nós. Se vós estiverem em mim, e minhas palavras estiverem em vós, então vejam. Isso se torna uma grande família, vem. Ela nos assegura, por quê? Bem, é parte de nós. Estão vendo? Estão vendo? Vejam. Ela se torna parte de nós. O sinal é o indicativo que a compra foi realizada e que foi aceita. Agora, não se pode conseguir o bilhete do preço pago pela passagem do trem de ferro até que você pague o preço. E a única maneira de se pagar o preço é simplesmente pagá-lo. Correto. Como? Crendo nele. Aceitando-o. A CIDADE NO BRASIL